Vamos junto. Eu acho que ele quer um beijinho seu. Oh, sim. Aqui, ó. Beijinho. Dá um beijinho nele. Você foi focado. Eu vi o nele. Cara, você foi focado. Rapaz, esse vai ficar forte, hein? Ui, olha aqui. Vem ver o que ele aprontou aqui, vó. Vem ver o que ele aprontou no fogão aqui. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem o que ele aprontou no fogão. Já tá meio com... Aparece que o cacicão... Vai embora daqui também. Parece que o cacicão aí já ficou meio assim, é regada, né? O velho tá quebrando tudo, cara.